Teve registro de 3.181 casos de violência contra a mulher. Claro que a gente sabe que existe uma subnotificação. Então, infelizmente, esse número, Kilsson, é muito maior. Porque algumas mulheres são tão agredidas, são tão submetidas à violência, que elas temem até mesmo fazer a denúncia para sair desse círculo vicioso. Então, a gente queria conversar mais sobre esse assunto, detalhar mais esse assunto. E nós convidamos a assistente social, a Gerlani Cabral, que vai conversar com a gente sobre essas agressões desenfreadas contra as mulheres. Bom dia, Gerlani. Seja muito bem-vinda. Bom dia, doutora Gerlani, Cabral. Então, esses dados que a Eli trouxe aqui para a nossa audiência, bastante significativo. A senhora, que é da cidade de São Gonçalo do Piauí, e também em todo o estado, assim como todo o Brasil ali, São Gonçalo não é diferente. E a senhora, com esse trabalho de assistência social, vem desempenhando e ganhando esse destaque, porque, pelo menos há um ano, não havia nenhum registro de palestras. As mulheres em São Gonçalo não haviam ouvido nenhuma palestra sobre isso. Bom dia. Infelizmente, esta é uma realidade, que ainda persiste em muitas cidades, como no Brasil, e na nossa cidade não é diferente. Claro que não pontuamos esses casos com frequência, graças a Deus. Mas faltam muitas políticas públicas, que eu acredito muito nisso. A gente está num trabalho aí, dia a dia, eu estou como pré-candidata a prefeita na nossa cidade, então eu vou lutar, claro, pelos direitos das mulheres. Já vivo fazendo isso, palestras, incentivando, esclarecendo ela, devido a esses números que é frequente em todo o Brasil e também no nosso município. E a gente começa como? Esclarecendo, com políticas públicas, fazendo esse trabalho do dia a dia, mostrando para elas a realidade, mostrando como se defender, porque muitas vezes a gente sabe que elas até sabem como se defender, mas falta a coragem, falta o incentivo de alguma forma. Então, isso é muito importante que a gente tenha, cada dia, fazendo esse trabalho contínuo, independente do tamanho do trabalho. Às vezes é só uma palavra, às vezes é só um incentivo, não precisa ser uma palestra em si. Não precisa ser, vamos dizer assim, um mérito bem maior, começando aos poucos, para que elas verem e possam saber que elas podem se defender e elas têm como se defender, nós, mulheres, né? Verdade, Gerlani. A gente hoje tem uma rede de apoio para as mulheres, que salvaguarda não apenas ela, mas também a sua família, seus filhos, de um companheiro, um marido agressor. Às vezes, a gente já ouviu muitas falas, Gerlani e Kilsson, inclusive de mulheres. Ah, é porque gosta de apanhar, não sabe porque não quer. A gente sabe que a realidade não é bem essa. Às vezes, existe uma dependência emocional, uma dependência financeira. Primeiro, tem que se tratar essa questão, né, Gerlani? Exatamente. Por isso, não é um problema individual, né? A gente fala muito sobre isso. É um reflexo de desigualdade de gênero, em nossa cultura, estrutura. Isso tudo faz com que seja violência. Agora, o que a gente ouviu muito, Elie, inclusive no caso, inclusive também, doutora Gerlani, é da questão do... No caso da Ana Hickman, que foi o crime patrimonial, né? Então, como é que você vê ali, doutora Gerlani, essa situação do crime patrimonial que, para muita gente, inclusive para mim, já existe no código. É novo, né? Mas que a gente viu, no caso da Ana Hickman, a gente sabe que existem vários tipos de dependência, não só em São Gonçalo, mas no Brasil inteiro, a dependência emocional é também um dos problemas, doutora? Exatamente, emocional. Patrimônio, como você falou, de forma, na verdade, todo tipo de violência, né? Às vezes, temos só... Não, realmente foi o tapa. Foi a primeira agressão, foi o puxado? Não, mas tem a psicológica, tem a financeira, patrimônio emocional. Então, isso, às vezes, é abalado muito mais do que o início do próprio empurrão. É por isso que temos que trabalhar as políticas públicas de forma geral. Palestra, desigualdade está aí, emprego, fortalecimento para essas mulheres psicologicamente para depois iniciar um passinho de cada vez. Mas tem que iniciar isso. Nos nossos pequenos municípios que sejam, porque, às vezes, eles dizem, não, mas lá no interiorzinho não tem, não, tem. Palestra agora do Dia da Mulher com a delegada Ravena e outras palestrantes, a gente soube de cada caso que a própria colega do lado disse, Gerlane, aquela palestra estava sendo para fulano que estava do meu lado. E no outro dia, ela enxergava, hoje eu vou me arrumar, Gerlane, hoje eu vou fazer minha unha, hoje eu vou alugar tal, hoje eu me senti mais mulher, hoje eu me senti até com coragem de falar o que eu não falava há muito tempo, até às vezes, nunca nem tinha aberto a boca para se pronunciar. Isso me chamou muita atenção. É tão tal que elas pediram novamente. Isso foi muito bom, muito positivo. É importante ter o conhecimento. Gerlane, a gente sabe que, geralmente, as mulheres, elas tendem a romantizar um pouco mais algumas situações, principalmente quando a gente se apaixona, fica um pouco mais cega para algumas atitudes. Mas o feminicídio, ele não acontece do dia para a noite. Quando você está namorando com alguém, paquerando com alguém, a pessoa já dá sinais de que pode ter uma violência crescente dentro da relação. Já faz aquela, essa roupa está horrível, ah, você está gorda, ah, esse cabelo está feio. Ali vai aumentando, daqui a pouco está ameaçando, está dando um empurrãozinho, até chegar no feminicídio. Então, às vezes, nós, mulheres, nos negamos a ver esses sinais porque a gente diz, não, mas ele vai mudar. Comigo vai ser diferente. E a gente fica refém, de um sentimento que pode morrer por conta disso. tem que começar a conscientizar que é o primeiro sinal, não fica esperando. Encerra logo aquela situação. Encerra logo. Às vezes, até em uma palestra onde vai muitas mulheres, tem maridos que perguntam, mas vai lá fazer o quê? Aí vai ouvir o quê? Vai fazer o quê? Então, para quê que você quer ir? Para quê que você quer ir? Isso também é uma violência. Obviamente. Aí começa na roupa, não vai nessa roupa. Por que fez esse cabelo? Mas é isso onde eu repito e persisto. Tem que ser aos poucos porque esses detalhes, muitas delas não percebem que já é... Abuso. Exatamente. Não percebem de maneira alguma. Acham que até se sentem de alguma forma. E está cuidando de mim com ciúme. E no final vai indo, vai indo e acontece, infelizmente, esse número que está hoje no Brasil e nos municípios e em qualquer cidadezinha pequena que seja. Tem. Pode ir atrás, pode pesquisar, pode tentar saber de alguma forma que tem. Muitas vezes encoberta, mas tem. Para a gente finalizar, doutora, essa é uma realidade que pode mudar, não só no Brasil, mas na cidade onde a senhora mora também, em São Gonçalo. Quais são as principais atitudes que a mulher deve tomar e também as políticas públicas que podem serem, aí, de certa forma, implantadas? Podem capaz... Eu acho, eu tenho certeza, né? Capacitar as mulheres, envolver, fornecer acesso à educação, oportunidade de trabalho dignas, igualdade de renumeração, promover uma cultura, respeito. São tantos números, né? Que é o primeiro passo. E eu sempre digo, conscientizar, palestra... Não ter vergonha... Não ter vergonha... De fazer a denúncia. De fazer a denúncia principal, né? Não ter a vergonha. Vai e fala com uma amiga, se não quiser ir direito, escuta um conselho, procura uma pessoa mais próxima, até chegar ao ponto, mas tem que ter o início. E isso a gente não está falando de um município, isso a gente está falando do Brasil. E eu pretendo não, vou fazer sim, com fé em Deus, tudo vai dar certo, é criar a Secretaria da Mulher no nosso município que não tem, que é o primeiro passo, eu acredito muito nisso, criando a Secretaria, trazendo e fazendo políticas públicas para as mulheres, aí sim a gente tem o início de um grande resultado, isso eu tenho certeza. Gerlani... Isso é um problema crônico, né, Linha? É verdade, Kilsson, e ele não... independe da classe social, né? Exatamente, independe da classe... A gente vê as famílias mais chiques, tem violência, né? Com certeza, independente... A família real, né? A família real, independente de família, de costumes, de classe, independente de qualquer coisa. Às vezes você não dá importância, até uma que você acha que é minoria ou que é pequena, e não, você vai lá na grande, então é geral, infelizmente é geral, por isso que eu acredito nas políticas públicas para as mulheres. É verdade, tem que abrir o olho, saber identificar os primeiros sinais para não ser a próxima vítima, né? Gerlani, querida, muitíssimo obrigada, boa sorte aí nos seus novos desafios, e que a gente consiga, né, nem que seja na próxima geração, a gente educar as nossas meninas a partir de agora, a não aceitar mais esse tipo de violência para que menos mulheres morram, né, nos próximos anos e na próxima década. Um ótimo dia para você. Obrigada, eu que agradeço aqui a oportunidade, Guilce e a Eli, muito obrigada. Tá certo, esse é um problema crônico, viu, Eli, esperamos que o Brasil saia ou pelo menos diminua essa estatística.